Fala aí pessoal, beleza? Tudo certinho aqui? Quem fala é o WJP do sorvete americano, sabor da infância. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se inscreva, compartilha, deixa um joinha, deixa um comentário pra nós aí pra estar ajudando aí o canal aí. Estou aqui participando do evento aqui da SECAM, aqui na faculdade Unimar de Marília. Pra quem conhece aí, já deixa um comentário aqui pra nós aqui. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Estamos aqui apresentando o nosso sorvetinho americano, sabor da infância. Aqui tem várias atrações. Vem aqui conhecer o nosso local aqui de trabalho aqui. Sejam todos bem-vindos. Vou estar filmando um pouquinho pra vocês aqui o que tem aqui. O pessoal tá à exposição aqui, ó. Tá mostrando pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Tem também aqui algodão doce hoje, ó. Chegou. O pessoal aí pra participar aqui do evento aqui com nós aqui. Uma loja, um ônibus aqui, ó. Montado de cautre. Boné, bota, vários acessórios aqui, tererê. Quem gosta de tomar um tererê. Olha as botas aí, que show de bola, ó. Estamos aqui em Marília, interior de São Paulo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. Cinto. Tem os adesivos aqui, ó. Relógio. Cinturão. Olha lá, ó. Olha o chapéuzão aí, pra quem gosta de chapéu aí, ó. Quem anda a cavalo. Aqui tem uns docinhos também, ó. Olha aqui, bacana. Pessoal, se inscreva no canal, compartilha, deixa um joinha pra tá ajudando aí o canal aí. Só um pouquinho da novidade aqui pra vocês. O artesanato. Também tem umas essências, uns perfuminhos, ó. As bolsas. Tem bastante novidade aqui, então venha pra cá. Quem aqui de Marília, corra pra cá. Até sexta-feira estamos aqui. Sorvete americano, sabor da infância. WJP. Se inscreva no canal. Aí, pessoal, ó. Quem gosta aí, ó. Já deixa o comentário. O evento que começou segunda-feira. Bastante novidade pra vocês aí. A noite vai ter um show aqui. Venha pra cá. Corre pra cá. Venha pra cá que vai ter um show. Patrocinador Moradas Imóveis. Temos também aqui o Deguste Pastel. O melhor pastel de Marília e região, hein. Olha lá. Olha lá o pastelzão lá, ó. Aí sim, ó. Show de bola, hein. Só de ver assim, já vê que ele tem dinheiro. Olha a cara dele, ó. Cara de empresário forte, ó. Pessoal já tá chegando aqui, ó. Pra participar do show. Às 18 horas aqui. Isso aqui também é fazendeiro, também. Fazendeiro. Tem aqui também pizza no cone. Aqui, ó. Pizza no cone aqui pra vocês, aqui, ó. Tomada, faixa. Mostrar pra vocês também aqui o docinho da pia. Mostrando pra vocês aqui o doce da pia. Estrupado. Pãozinho de mel. Esse docinho aqui, esse? Quinta boêmia. Brigadeiro? Esse? Esse? Tá. É aqui, é daqui mesmo. Vocês estão aqui mesmo? Marília? É, né? Filmar você aí. Depois você entra lá no... Aí, pessoal, aí. O docinho da pia. Olha pra vocês aí. Olha o contato aqui embaixo. Bora, vai. As melhores tábuas estão aqui, ó. Olha o empresário forte, ó. Aí, ó. Você para o primeiro lugar. O braço vai parar de silvão. Olha as facas do cara aqui, ó. O cara profissional, hein? Olha isso, ó. Só falta a picanha. Só a picanha. É isso aí, pessoal. Valeu. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.